Vem pra praia pra celebrar! Vem pra praia pra celebrar! Bate no peito! Bota no peito a medalha! As lágrimas! A celebração! Ainda mais com esse drama da bateria final da quebra da prancha na primeira onda! Mas pra um cara que superou tantas adversidades ao longo da vida! O que é uma prancha quebrada? O que é uma prancha quebrada? Italo Ferreira é medalha de ouro! Italo Ferreira, de Bahia Formosa do Rio Grande do Norte, para a eternidade do esporte brasileiro! Italo Ferreira, você é especial! Italo Ferreira, você é eterno! Italo Ferreira, você é ridículo!